Olá, seja bem-vindo ao Minuto Econet. Quem vos fala é o consultor da área federal, Carlos Camargo, e o nosso tema de hoje será sobre a nova obrigação acessória, Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie, DME, Criada pela Receita Federal, por meio da Instrução Normativa 1761 de 2017, a DME obriga pessoas físicas e jurídicas que realizarem operações liquidadas com moeda em espécie, ou seja, dinheiro vivo, em valor igual ou superior a R$ 30 mil, por operação ou por conjunto de operações, quando se tratar de operações com a mesma pessoa física ou mesma pessoa jurídica. A entrega deverá ocorrer até o último dia do mês subsequente em que ocorreu a operação, por meio do ECAQ do contribuinte ou de seu procurador. Para tanto, será necessário a utilização de certificado digital. A não entrega dentro do prazo implicará em multas. Para a pessoa jurídica tributada pelo lucro real, a multa a ser aplicada será no valor de R$ 1.500 por mês ou fração. Para as demais pessoas jurídicas, no valor de R$ 500 por mês ou fração. Para pessoas físicas, no valor de R$ 100 por mês ou fração. Com isso, encerramos o nosso vídeo de hoje e o nosso objetivo é garantir informação de qualidade. Espero ter ajudado e nos acompanhe em nossas redes sociais. Até a próxima!